Se juntou com a Sora e foi lá pra aula Abriu o caderno, pega a borracha Depois da aula ela ficou bem cansada Depois da aula ela ficou bem cansada Fiquei sabendo que você é só brilhada Para! Já pode ficar estudada Então para! Já pode ficar estudada Se tá difícil procurar em vídeo aula Ainda mais que tu não sabe matemática Na aula só conversa e na prova vamos ler E aproveitando que a fórmula tá aqui Vai estudando Vai estudando Vai estudando Vai estudando Vai estudando